O que é divino maravilhoso, a peça para o recém É preciso estar abrindo e forte, não temos tempo de temer a morte É preciso estar abrindo e forte, não temos tempo de temer a morte É preciso estar abrindo e forte, não temos tempo de temer a morte É preciso estar abrindo e forte, não temos tempo de temer a morte É preciso estar abrindo e forte, não temos tempo de temer a morte É preciso estar abrindo e forte, não temos tempo de temer a morte É preciso estar abrindo e forte, não temos tempo de temer a morte O que é 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 A CIDADE NO BRASIL